Meus amigos, bem-vindos à Nova Léo. Vamos lá para mais um vídeo de notícias. A reportagem do UOL flagrou uma cena inusitada lá em São Paulo, na loja Carrefour, que estavam vendendo um TV Box. Até aí tudo bem, porque TV Box vende nas grandes lojas. Para quem não sabe, TV Box são esses aparelhos aqui, que eu já fiz vários vídeos no canal, que tem um sistema Android rodando lá dentro, que traz muitas funcionalidades para a sua TV. YouTube, Netflix, jogos, você pode baixar jogos da Play Store, ou você pode baixar aplicativos tipo Word, tipo Excel, que você pode trabalhar, enfim. Tem muitas possibilidades, e tem marcas nacionais também. Só que essa do Carrefour lá, o cara estava anunciando que essa TV Box desbloqueava mais de 8 mil canais de TV por assinatura e trazia filmes que estavam no cinema. E ele fez esse anúncio lá no microfone, dentro da loja, chamando os clientes para a venda. Ainda fez uma promoção lá e tal. E assim, a gente sabe, todo mundo sabe que TV pirata, pirataria, é crime. E os caras estavam fazendo isso dentro de uma grande rede varejista. No caso, o modelo que ele estava anunciando é o modelo da Tanix, que é uma das maiores marcas de TV Box, bem conhecida. Eu tenho até um modelo aqui. E aí era o modelo TX2, que você encontra lá na China, por menos de 200 reais. E lá eles estavam anunciando que custava quase 600 reais por causa dessa funcionalidade dos canais. Inclusive, eles mostravam lá, na hora que o cara estava falando, mostrava lá na televisão vários canais lá, passando desbloqueados e tal. E aí, claro que gerou aí muita confusão, né? Porque já tem essa fama, né? A TV Box já tem essa fama de ser uma TV pirata, né? E na verdade não é. A TV Box, ela veio para essas coisas que eu falei, né? Tem um sistema Android rodando lá. E algumas pessoas pegam a TV Box, no caso dessa TX2, que ela não vem com canais, né? E instalam aí aplicativos IPTV, que aí esses aplicativos vão aí liberar os canais, né? Que eles fazem, pegam via internet, né? Esse sinal. Inclusive, esses aplicativos de IPTV, que existem aí, né? Geralmente você paga uma mensalidade. Eles podem ser instalados no celular, podem ser instalados numa televisão, né? Se sua televisão rodar Android, enfim, não necessariamente ir numa TV Box. Aí a reportagem do UOL entrou em contato com a ABTA, que é a Associação Brasileira das TVs por Assinatura. E claro, né? Eles repudiaram bastante como que uma grande loja estava anunciando esse tipo de serviço. Sendo que isso é crime, né? E eles até lembraram que estão lutando para que fique mais rigoroso, né? As leis, porque de acordo com eles, hoje em dia não é muito rigoroso. Praticamente ninguém vai preso por causa de consumir TV pirata. Enfim, mas aí eles lembraram disso, só que a própria reportagem já falou que já tentaram passar uma lei que endurece aí, né? As consequências de quem mexe com a TV pirata, ou vende, ou consome. Só que ela não passou, ela foi arquivada no final do ano passado. E inclusive lá no site do Senado eles fizeram uma enquete e teve 80% de rejeição a essa nova lei. E a reportagem também lembra que foi julgado e condenado em segunda instância o youtuber que tinha, né? Não sei se ainda tem, o canal Café Tecnológico. Ele foi condenado a pagar um valor aí de danos morais de 25 mil reais a ABTA, né? Que é a Associação das TVs por Assinatura. Porque lá no canal dele, antigamente ele mostrava serviços IPTV, né? Fazer propaganda de serviços IPTV e tal. Então, assim, mesmo não tendo a parte aí de prisão ou desse lado da justiça, recebeu um processo e agora vai ter que pagar esse valor lá pra Associação, tá? Lembrando, galera, que hoje em dia não tá bom de comprar a TV Box da China, tá? Eu já fiz vídeo aqui pra vocês, vou deixar na descrição, porque a Anatel, né? Ela tá bloqueando porque ela fala que não são homologados esses aparelhos por ela. E realmente não são, né? Esses aqui eles chegam e não passam por todo aquele processo de homologação da Anatel, tá? Então, a maioria das TV Box que chegam lá na alfândega, que compra da China, tá sendo barrada e volta pra China e é módulo de cabeça pra você pegar seu dinheiro de volta, tá? Mas vende nas lojas brasileiras, tá? Mas, claro, sem esses canais, porque isso aí, como eu falei, é um aplicativo que eles instalam e tal. Pode ser que tenha mensalidade. Então, vende, por exemplo, na Amazon Brasil. Tem vários modelos na Amazon Brasil. Tem a Mi Box S, né? Que eu fiz vídeo esses dias, que pra mim é a melhor, a mais completa. Mas tem outros modelos lá também. E eu vou deixar aí na descrição o link pra quem quiser dar uma olhadinha lá, tá? Agora uma novidade dos Correios. Os Correios lançou aí, essa semana, uma nova função. Na verdade, já existia, tá? É assim, agora vocês podem, né? Quem enviar mercadoria, vai servir aí principalmente pro comércio eletrônico, né? De poder interromper a entrega, tá? Então, se você vendeu lá um aparelho e aí você viu que você caiu num golpe, você pode interromper essa entrega lá no meio do caminho. Ou até quando chegar lá na agência da cidade da pessoa, né? Antes de sair pra entrega. E essa mercadoria vai voltar pra você, tá? Porque vai dar lá como objeto bloqueado, certo? Já existia isso, mas era só pra quem tinha grandes contratos com os Correios e tal. Então, qualquer pessoa aí que vende pela internet, né? Ou por outros meios e quiser interromper aí a mercadoria, tem essa nova funcionalidade que fica lá dentro do site dos Correios, né? Você vai se cadastrar lá e tal. Lá dentro você vai poder fazer aí essa nova opção, tá? Qualquer informação a mais que vocês quiserem, eu vou deixar o link aí direto do site dos Correios, que lá explica passo a passo o que você tem que fazer e como é que funciona essa nova funcionalidade aí do site, tá? Pessoal, antes de finalizar, só quero pedir pra vocês acessarem a minha planilha de cupons de desconto da Banggood e Amazon Brasil, que eu atualizo diariamente, tá? Então, se for comprar em qualquer uma dessas lojas, acessa a minha planilha primeiro pra você garantir um bom desconto. Beleza? Se inscreve no canal se não for inscrito, dá o like pra me ajudar. Valeu, obrigado e tchau! Tchau!